E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí, estou de volta aqui, depois de muito tempo aí sem gravar, né, decidi voltar com mais Summer Car, eu não sei nem como que tá o jogo, galera, o que que mudaram, então eu vou tá criando aqui já um novo save, e não vou começar já a montar o carro agora, mas... Mas, deixa eu concluir aqui, peraí, então nesse primeiro vídeo aqui, eu não vou começar a montar o carro, eu vou fazer o básico que eu fazia, né, eu não sei se mudou alguma coisa, e vocês podem estar me falando o que foi que mudou nos comentários desse vídeo, porque no próximo vídeo eu vou ler os comentários, e colocar também o creche de vocês, né, falou, ó, fulano deu a dica tal, E tal, porque eles podem ter adicionado alguma coisa no... na montagem do motor, alguma coisa que na minha época que eu jogava não tinha, né, então conto com a ajuda de vocês aí, então já deixa eu ver se tem alguma coisa diferente, controle ali acho que já tinha na minha época, né, caixa de cerveja, aqui tinha umas comidas, não tem, né, a caixa de cerveja aqui, vamos ver, o status ali, nada de novo, Pelo menos, não tô percebendo nenhum, é, deixa eu configurar aqui o negócio, colocar o controle, controle do boneco pra correr, deixa eu ver aqui, agora qual que corre eu não sei aqui, velho, Ah, vai assim mesmo, vai, sem correr, aparentemente não tô vendo nada de diferente aqui, velho, só, uma coisa que eu notei que a van não tá aqui, onde é que a van fica, eu não sei, e eu vou ter que pegar a motinha, mano, vou ter que pegar a motinha e caçar essa van, vai ser o jeito, Vamos embora Dá uma olhada se o caminhão tá ali também Ah, tem um negócio aqui que eu tô ligado, beleza, e vamos embora Então, galera, pra quem não sabe, eu já vendi meu volante, né, eu precisei vender tem, já tem um tempo Só quem tem meu contato e sabe, né, que eu vendi, aí eu tô no teclado agora Bora ver se eu tô sabendo direito isso aqui, né, principalmente no teclado, né Ih, galera, o caminhão não tá aqui não, hein Agora eu vou ter que caçar esse caminhão, mano, esse primeiro episódio aqui do meu retorno Vai ser só isso Tem que reaprender a jogar, será que tem algum carto aqui? Tem alguma coisa aqui, será? Deixa eu ver Ixi, como é que eu saio? Ah, com o Enter, beleza Tem que literalmente reaprender a jogar, mano Bora, 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 aí, opa, opa Eu tive que lembrar como que entrava, galera, na No carro, na moto Eu tava procurando uma tecla pra subir e tal, mas aí eu lembrei que não é assim, né Bora Eita Caraca, saiu de Drift, hein Vambora Cara É Realmente eu não sei, galera, onde que tá a van e o caminhão Eu vou dar uma passadinha na casa da nossa avó Não sei, né, vai que esteja lá, ou talvez um mecânico, né Mecânico, talvez Tem que dar uma olhada lá, galera Não sei porque que mudaram, mano Não sei O que foi que mudaram Porque eu fiquei bem por fora Das notícias do jogo Nesse tempo que eu fiquei sem gravar E desse tempo que o canal ficou parado Porque, literalmente, eu só jogava quando eu tava fazendo live, né Quando eu tava Gravando Porque eu sabia muita coisa era que vocês mesmos ensinavam, né Como vai ser agora também Eu conto com o comentário de vocês aí Vocês me ajudam Que aí vai ser GG É Acho que o mais importante é me falar a respeito da montagem do motor, né, galera O que tiver de novidade Alguma coisa que eu tenho que prestar atenção Como aquele questão de fazer a linha do motor Aquilo lá Acho que eu já lembro Aí vocês me falam nos comentários Como eu disse Eu vou tá Tirando o print aí Do comentário de vocês E vai tá aparecendo no próximo vídeo Vou dar o crédito aí, beleza? De quem Dá as dicas aí Se eu não achava Se eu não achava nem o caminhão Você pode falar onde que tá Mas assim Como o mapa é pequeno Acredito que eu devo encontrar, mano Vamos primeiro no No mecânico Porque aí de lá eu vou pra cidade E abasteço a moto Nossa, ficou meio contra mão, né, mano? A van não tá ali Fácil pra gente Nem muito menos o caminhão, né? Porque Agora você Como é que você vai fazer Pra buscar a van e o caminhão? Não tem como Mas acho que eu consigo Bolar uma Uma coisa Vou fazer assim Eu vou procurar a van Aí eu vou botar a motinha Dentro da van E voltar pra casa Aí eu com a motinha Eu vou atrás do caminhão Eu vou Eu vou vir pra cá Aí eu vou atrás do caminhão E faço a mesma coisa Pronto Nunca vou ficar a pé Fazer isso Será que tá no mecânico, mano? Ah, eu tenho que ter cuidado Com o doido carro verde, né? Tô esquecendo dele Falar nem só ele, ó Falou no peste Já apareceu Ainda bem que ele Se lascou ali Será que tá aqui o caminhão? Aqui é do lenhador, né? Tô ligado A gente tá um pouquinho rápido Com essa moto, hein? Tomar cuidado Esse aqui é o maluco Do Kyuju Tem nada aqui Só ele lá sentado Parece que tem uma plantação aqui agora Eu lembro daquela casinha Essa plantação aí Acho que Adicionaram de uns tempos pra cá Essa curvinha aqui Eu tô ligado Que é a curva da morte Ah, até que eu tô achando tranquilo, hein? No teclado Tô achando difícil, não Me arrisco até um rally aí Futuramente Já tô vendo ali já O mecânico Aí estamos chegando aqui no mecânico Agora vamos ver Se a van tá aqui Caraca, que buracão, mano Esse buracão não tinha, não Aqui eu sei que é uma fossa também Eu não sei se foi adicionado novas fossas, pessoal Não sei que tá só o carro do mecânico aqui, mano Ih, galera Será que é na casa da vovó Que tá o A van mesmo? Vamos pra cidade, mano Vamos pra cidade, hein? Essa casinha aqui Eu não tinha, não Na minha época Eu não tinha O que é isso? Tem uma fossa aqui, será? Aparentemente, não Ó, inclusive agora é a primeira vez Que eu tô voltando aqui Que eu tô chegando nessa BR, né? Depois de tanto tempo e sem jogar Eita Quase morro Ia ser a primeira vez que eu ia morrer também Depois de voltar, né? Deixa eu ligar aqui Caramba, mano Eu parei no pior lugar, mano Possível, mano E vocês estão ligados Que os carros aqui não tem freio, né? Ó, já Tá vindo até um ali Deixa eu pegar aqui o acostamento Tomara que ele não bata em mim Os carros ainda estão acropelando ainda, galera? Um bateu um racha, hein? Ah, desviou de mim Eu quero ver se eu tivesse no meio da rua Se ele ia desviar Top speed de motoque, hein? Vou pegar o vácuo aqui nele Fala se esse carro não lembrou o Megazão Ou aquele Vectra antigão Ele não vai pra faixa da direita Enquanto ele não mantém a distância de mim Ele vai ficar aí, ó Ele vai bater no outro carro Eu tô vendo Isso não vai dar bom, não, hein? Hum, ônibus Nossa, vai dar muito ruim isso aí, mano Bateu Nossa E o medo de o carro voar em mim Realmente o carro fechou a rua lá Ainda bem que eu já tinha passado Ah, ainda bem que eu já tinha passado, moleque Vambora Quero gravar PUBG Lite também, tá, galera? Se você tem PUBG Lite Se quiser jogar aí comigo Se quiser fechar o squad, é nóis PUBG Lite, pra quem não sabe Ele tá de graça, né? Ele é de graça leve Tá bem leve aí E pra mim assim não tem diferença A diferença do outro é só gráfico, né? O jogo tá muito bom Acho que poder se divertir com os inimigos é... É mais importante, eu acho Do que gráfico, né? Estamos chegando aí na cidade, hein? Estamos chegando Essa casinha aqui eu acho que já tinha Ah, tem o malucão do carro verde também, né? O Tuts Tuts Mudaram o som da moto, tá diferente também Aqui eu já encho tranquilo, né? Porque eu sei que o ônibus não tá aqui O ônibus bateu no carro lá Mano, que coisa, velho Poxa, gasolina Mano, cadê a van, velho? E esse casalão nunca fizeram nada, né, galera? Com isso aqui, né? Será que tá aqui o caminhão? Ó o caminhão, onde que tá, galera? Nossa, que bom, mano Já achei o caminhão Que ótimo, hein, mano? Tudo bem que eu achei o caminhão, velho E a moto apagou Mas beleza Deixa eu ver como é que tá aqui o tanque aqui do caminhão Galera, é o seguinte Daqui eu já tenho que chegar já e esvaziar as forças, né? É só que eu tenho que ver Acho que eu tinha que encher o tanque dessa moto, mano Mudaram aqui a skin do caminhão, né? Pelo que eu tô vendo O caminhão a gente encontrou Aí falta achar só a van Então, pessoal, esse primeiro vídeo aqui do reitor não vai ser assim, né? Porque assim, eu vou ter que aprender a jogar esse jogo É, que eu já sei onde que tá o caminhão Agora eu vou tentar descobrir onde que tá a van Você pode tanto falar pra mim Mas se você não quiser dar spoiler aí E quiser que eu fique procurando É só não deixar nos comentários, beleza? Deixa que eu fique procurando mesmo E eu vou achar, mano Vou achar Essa van deve tá na vovozinha lá, mano Eu tenho quase certeza que ela tá lá Ela pode tá lá Mas aí você pode falar Se meu palpite tá certo ou tá errado Assim, não certo, né? Porque se falar que tá certo eu vou saber Mas se tá quente ou frio, né? Melhor dizendo Deixa eu ver É... Eu vou salvar ali no mercadinho E aí no próximo vídeo Já vai ser Deu caçando A van Eu sei que tem um save ali, né? No mercadinho Ah Tem umas Tem uns alojamento ali Alojamento ou não? Tipo uns Como é que se diz? Apartamentozinho, né? Tem um apartamentozinho aqui Ah, eu já sei que a van não tá aqui, mano Tá aqui, ó Ué, o que é que é aquilo ali? Ele é estacionamento, né? É, aqui não tem nada não, mano Vamos embora salvar lá no mercadinho Eu sei que a van é da cor dessa placa aqui, ó Deixa eu ver se é azul aqui, ó Apagou a moto de novo Na hora que eu lembrei A moto apagou Caraca Vamos salvar aqui, galera E no próximo vídeo A bicicleta do Teimon Sem o Teimon, né? Deixa eu salvar aqui Beleza Então, galera O próximo vídeo Eu já vou atrás dessa van, beleza? E depois eu já quero já começar Fazer dinheiro, né? Pra gente começar já a montar o carro, né? Limpar as fossas Fazer essas paradas assim Beleza, pessoal? Falou Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se não for inscrito Se inscreve no canal Vamos dar aquela força aí, galera Que recomende aí Para seus amigos também E tamo junto Falou Fui Tchau